O que é isso? I'll come home for you. Eu já chorei Talvez Quase desisti Eu já ganhei E também perdi Eu guardei a fé No tempo bom Combate sim Vou até o fim Como uma só Com certeza que Abriu, hein? Glória a Deus! Glória a Deus! Pessoal! Tivemos um probleminha técnico No início da transmissão Mas já estamos ao vivo Estou aqui Vocês sabem que eu abro muitas lives Eu abro a live antes no Instagram Com louvor, com adoração Eu fico ali, o Jefinho Os vinhos que ficam comigo, eles ficam ali E eu sempre escuto uma adoração Sempre escuto um louvor Para entrar na live E hoje E primeiro eu escuto o louvor Depois eu faço a oração Depois eu entro na live Hoje nós vamos fazer diferente Hoje, primeiro Eu vou orar Depois, olha quem está aqui Para adorar o Senhor Junto conosco Olha aqui Quem é Amoel Don Carf Gente, vai ser extraordinário Vai ser extraordinário Vocês tem dúvida? Já compartilha com todo mundo, hein? Fazer uma breve oração agora E nós já começamos Com o louvor Com a aba Com aquela canção maravilhosa Seu meu Deus E meu Pai Pai Tu és maravilhoso, Senhor Tu és lindo, Jesus Todo louvor Toda glória Toda honra Seja dada a Ti, Pai Tu és extraordinário Tu és maravilhoso, Senhor Ó Espírito Santo Venha sobre este lugar, Espírito Santo Venha sobre os lares Que estão assistindo isso agora, Senhor Venha sobre a casa de cada pessoa Que vai ver esse vídeo depois também, Senhor Vem, Espírito Santo Vem, vem Precisamos de algo novo Precisamos de um tempo novo, Pai Nós não queremos mais viver o mesmo Nós não queremos mais viver o mesmo Nós queremos algo novo, Pai Pai Vem sobre este lugar Vem sobre a casa do teu povo, Senhor A tua palavra diz, Senhor Que aquele que quer sabedoria Peça ao Senhor Que o Senhor dará abundantemente, Pai Nós te pedimos sabedoria Nós acordamos cedo, Pai Para te buscar, Senhor Para pedir sabedoria Para aprender sobre o Senhor Para aprender sobre as coisas daqui da Terra Mas principalmente sobre o Senhor Papai Obrigado, Senhor Por esse dia que o Senhor já fez Hoje é o dia que o Senhor já fez, Pai Obrigado por esse dia, Senhor Nós te adoramos Nós glorificamos o teu nome, Pai Se faça presente, Espírito Santo Nós vamos te adorar, Senhor Agora Adore no seu lar também Você que estiver em casa Adore o Senhor também Adore na sua casa Sinta o Espírito Santo fluir Enquanto eles cantam essa canção Seja bem-vindo, Espírito Santo Esse é teu lugar Como a tua morada, Pai Vem, Jesus És pra ti, Senhor É honra e glória Do teu nome, Pai Se faça presente Em nome de Jesus Cristo, Pai Em nome de Jesus Pai Não me sinto só Pois tua graça achou em mim Morada Morada E me acolher E me acolher Tudo mudou em mim 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 Yeah, yeah Eu me sinto só Agora eu não posso tudo que sinto Ave, mesmo sem eu merecer Sou filho ABBA Molada E lo que eu venho Agora eu posso dizer Tudo que sinto Ave, mesmo sem eu merecer Sou filho Teu jugo é suave E o Teu fardo é leve É leve Descanso e encontro em Ti Pois o Teu fardo é leve É leve Teu jugo é suave E o Teu fardo é leve É leve Descanso e encontro em Ti Pois o Teu fardo é leve É leve Aba agora eu posso dizer Tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sofrido Aba agora eu posso dizer Tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sofrido Aba agora eu posso dizer Tudo o que sinto Tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sofrido Aba agora eu posso dizer Tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Sofrido 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 Teu jugo é suave E o Teu fardo é leve É leve Descanso e encontro em Ti Pois o Teu fardo é leve É leve Eu julgo Eu julgo é suave E o Teu fardo é leve É leve Descanso e encontro em Ti Pois o Teu fardo é leve Pois o Teu fardo é leve É leve Porque nós não recebemos o espírito de escravidão Para que nós venhamos a viver com medo Mas nós recebemos o espírito de filhos ao qual clamamos Aba Ou seja, você não é escravo, você é filho O escravo vive por medo, trabalha com medo Cresce com medo, serve por medo O escravo não tem direito a nada, ele não é herdeiro de nada Mas o filho herda todas as coisas O filho também é dono Se você é filho de Deus Você também é dono Então tome posse dessa sua vitória Você não é escravo, você é filho Você é filho Não tenha medo da vida Não tenha medo das circunstâncias da vida Pois você é filho Não mais escravo Não mais escravo Pois você foi comprado por um alto preço Você é filho do dono de tudo Automaticamente é herdeiro de tudo Sou filho Sou filho Não mais escravo Sou filho Sou filho Sou filho Sou filho Sou filho Sou filho Teu jugo é suave E o teu fardo é leve É leve Descanso enquanto em ti Pois o teu fardo é leve É leve É leve Teu jugo é suave E o teu fardo é leve É leve É leve Descanso enquanto em ti Pois o teu fardo é leve É leve E o teu fardo é leve Oh glória Uau 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 Vocês são Sensacional Glória a Deus Glória a Deus Pessoal Vocês são extraordinários Obrigado Foi uma honra Essa abertura Nem no meu maior sonho Eu podia sonhar Sério mesmo Fazer a abertura da live Com vocês ao vivo Aqui Pra mim é uma honra muito grande Muito obrigado Vocês vão estar aí depois Mais um pouquinho Na outra live Obrigado mesmo Muito obrigado Nossa, uma honra estar aqui Obrigado, viu Obrigado mesmo Galera Tá bom Assiste lá Vamos começar agora Pessoal O fardo é leve O fardo é leve Descanso e encontro em ti Olha essa palavra Descanso e encontro em ti Quem tá cansado, gente? Quem tá cansado? Se você tá cansado Lembra que Descansa a gente encontra nele Que o jugo dele é suave Que o fardo é leve E eu vou dizer pra vocês Quero dizer pra vocês uma coisa Nesta manhã A respeito exatamente desse estádio A respeito exatamente disso aqui Tudo isso que estou vivendo Tudo isso que a gente tá vivendo Neste momento aqui A recomendação agora Até pra quem tá no Instagram É correr pro YouTube Porque não tem como comparar Porque hoje nós estamos com a estrutura Né, Helen? Quem é aquela camerazinha Que a gente tem lá em casa? Quem é? Pessoal Um dia Muitos anos atrás Muitos, muitos, muitos anos atrás Eu Quando eu morava lá nos Estados Unidos Eu estava ali na casa Do meu pai E ele Todo mundo sabe a parte Como que foi ali Com a minha madrasta Que eu não queria ficar em casa E tudo mais Que eu meio que Ficava o mais tempo Fora de casa possível E muito desses tempos Eu ficava na igreja E eu lembro um dia Que um cara veio Um homem de Deus veio E ele orou Orou Pela minha vida E ele orou E ele falou o seguinte Um dia Milhões de pessoas Ouvirão falar do Senhor Um dia Milhões de pessoas Vão ver o Senhor Um dia Estádio vão estar lotado E Deus vai te usar nisso Eu tinha 13 anos de idade Eu não entendi nada Do que ele falou Para ser sincero Não entendi nada E passou um tempo Nem 13 Eu acho que eu já tinha menos 11, 12 Passou um tempinho Passou um tempinho E Eu Fui para o Brasil Estava no Brasil Um dia Eu já contei essa história No Clube 6 em 1 E eu estou contando de novo Um dia Eu estava aqui no Brasil Indo para Para um Para um culto Com eu e meu pai E um amigo do meu pai E indo para esse culto Um amigo do meu pai Falava comigo assim O que você está indo caçar lá? Deus não quer nada que você não Caio O cara estava zoando Sabe? Tipo assim O que você ia caçar lá? Caio Ih, mano Não precisa nem ir não Era aqueles cultos de tarde Sabe? Tarde da benção Pastor Romilson Germano Se eu não me engano Governador Valadares E chegamos lá Era uma igrejinha pequenininha E aí Pastor Romilson Foi orar por mim E ele disse Exatamente as mesmas palavras As mesmas palavras Que Aquele outro pastor Havia dito Aquele outro irmão Havia dito Nos Estados Unidos As mesmas palavras Deus Usou aquele homem E Deus falou para mim Eu te falei isso Eu confirmo isso E eu vou fazer isso E aí Eu quero dizer para vocês Uma coisa Antes de a gente Tirar dúvida Fazer mentoria Seja lá o que for acontecer Aqui Porque Vocês sabem muito bem Que eu não fico fazendo Roteiro de live Eu não preparo para live Não tem script Não tem texto Não tem nada Não tem slide Aqui Eu simplesmente Chego E deixo Acontecer Do jeito que o senhor Tocar Que é para acontecer E daí Lá nesse dia Ele falou tudo isso E aí tem o seguinte Gente O que eu quero Que vocês entendam Se Deus colocou Um sonho No seu coração Se Deus te falou Alguma coisa E olha Se ele não te falou Pessoalmente Se você não teve A sorte Sorte De ele te falar Pessoalmente Como eu tive De ele ter usado Essas duas pessoas Para falar comigo Algo específico Do que eu estou vivendo Hoje No dia de hoje Se você não deu Essa sorte Acredita em mim Ele fala com você Todo o tempo O dia inteiro Ele está falando Com você agora E ele fala com você A todo momento Ele está dentro De você Ele está dentro De você Você é filho Você é filho E É muito incrível Porque quando a gente Escuta alguma coisa A gente tenta querer Fazer algo Por conta própria A gente tenta fazer Do nosso próprio jeito Da nossa própria maneira A gente tenta dar Os nossos pulos Vamos fazer acontecer Vou fazer aquilo Só que O que eu quero Que vocês saibam Tá Que vocês podem Confiar Em Deus O que eu quero Assim De tudo aquilo Que eu vou falar Nessa manhã Nós vamos falar Sobre bastante coisas O que eu quero Que vocês tomem De mais importante Mais importante É que vocês podem Confiar Em Deus Se Deus te chamou Para fazer alguma coisa Se ele te deu Alguma missão Você não precisa Correr para o homem Você não precisa Pedir ajuda Você não precisa Dizer grandes coisas A seu respeito Você não precisa Se proclamar Se engrandecer Se tentar crescer Você não precisa De nada disso Porque se ele chamou Se ele chamou Ele vai prover Ele vai cuidar De absolutamente Tudo O que for necessário Para fazer acontecer E se o momento Que você está vivendo Hoje Não é condizente Com aquilo Que você sonhou Com aquilo Que você viu E quando você sonha É uma visualização Dá uma água pra mim Quando você sonha É uma visualização É Deus falando com você É Deus te mostrando Algo Que vai acontecer Antes de acontecer Então ele está Se você viu Já aconteceu Não é que vai acontecer Já aconteceu O que eu quero dizer Para vocês é Confie Em Deus Você pode confiar nele Quero compartilhar Rapidamente aqui Antes da gente Eu quero fazer bastante Liberar bastante Perguntas e respostas De vocês aqui Eu quero Mentorar vocês Como a gente faz Nas lives de 6 e 1 Normal Quero fazer Coisas assim Que a gente faz Só que numa magnitude Ainda maior Tá Antes disso Eu quero só compartilhar Um breve Curtinho testemunho Com vocês aqui A respeito desse estádio Desse estádio Do momento que estamos Vivendo aqui hoje Do momento que nós vamos Viver aqui amanhã Como eu acabei de dizer Para vocês Eu vi uma ministração Uma vez que falava Exatamente isso Se Deus chamou você Para fazer alguma coisa Para que correr para o homem Para que pedir ajuda ao homem Para que dizer grandes coisas A seu respeito Para que eles possam se doar A ministração ainda falava assim Você vê esses grandes evangelistas Na televisão Sabe aqueles evangelistas Que vai na televisão E fala assim Se você não suportar O nosso ministério Se você não pagar Se você não dar dinheiro Para a nossa igreja A nossa igreja vai fechar Então deixa fechar Por que deixa fechar? Porque se Deus estiver no negócio Ele não vai deixar fechar E quando Deus colocou o sonho Disso aqui Quando Deus colocou o sonho Dessa estrutura Disso Quando Deus me mostrou Tudo que vai acontecer Nos próximos dois dias E acredita em mim Ele já me mostrou Quando Deus me mostrou Eu fiz o oposto Do que eu estou acostumado a fazer Não é não? Eu sempre vou pela fé Não é mesmo? Sempre vou pela fé Não, eu já vou direto na fé Aqui e tal Só que não Eu fui Corri para os homens Pedir ajuda a alguns homens Pedir ajuda a alguns outros Pedir ajuda aos amigos Vamos, me ajudem Vamos fazer um grande evento Vamos fazer uma coisa assim Assim, extraordinária Eu não quero ganhar dinheiro É uma coisa também Que eu quero que vocês saibam Sobre o que vai acontecer Nos próximos dois dias aqui Eu não estou aqui Para vender nada Para ninguém É como a live Do nosso clube 6 em 1 Todo mundo sabe Não estou aqui Com o objetivo De vender nada Para ninguém Não é o nosso foco Nós estamos aqui Para entregar o melhor Que nós podemos Para semear Na vida de vocês Para plantar Na vida de vocês Para que vocês Possam crescer E usufruir Desse crescimento Como que vocês Podem pagar Por isso? Compartilhe aí É possível? Fecha o chat Você que está No celular do YouTube Fecha o chat Clica em compartilhar Manda nos grupos Do WhatsApp Eu quero dizer para vocês O seguinte Se Deus chamou Você pode confiar E eu Por um segundo Por uns minutos Eu tentei Eu mesmo Não, eu mesmo Vou dar um jeito aqui Eu vou conversar Com meus brothers Ô brother Liguei para um brother Liguei para o outro Falei Gente, eu preciso Da ajuda de vocês Vamos lotar o estádio Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo E daí Eu mesmo fazendo Só que O sonho não é meu O sonho é de Deus E se o sonho é de Deus Se o sonho é de Deus Deus providencia Realizar ele E aqui nós estamos Vivendo a realização Desse sonho Aqui nós estamos Vivendo hoje Amanhã Durante quatro sessões Durante quatro sessões A realização Desse sonho Nós vamos falar Sobre finanças Nós vamos falar Sobre relacionamento Nós vamos falar Sobre marketing Nós vamos falar Sobre espiritualidade Espiritualidade vai estar Em todas as sessões Em todas as sessões Tá Em todas as sessões A live do Clube 6 e 1 Que é essa live de agora A live de amanhã De manhã Que eu também vou fazer Daqui do estádio São duas lives Que são gratuitas São abertas ao público E a live Que E o evento em si O evento em si Deus colocou no meu coração De cobrar 97 reais Para todas as sessões Eu vou dizer assim Mas você acabou de falar Que você não ia vender Calma aí Respira Deixa o diabo de usar ainda não Calma aí Ó É Vou explicar pra quê Pra que você possa ter A legalidade Da colheita Porque Uma coisa que eu quero explicar Pra todo mundo é Sobre justiça Sobre justiça Você colher de um terreno Que você não plantou De um terreno que não é seu É ilegal Você colher de um fruto Que você não plantou É ilegal Então É importante que você Plante Pra que você tenha direito A exercer do fruto Então se você Que vai Tem muita gente No Brasil inteiro Assistindo Se você Ainda não se preparou Se programou Pra estar Pra comprar 97 reais Pra ter acesso A todas as lives Acessar os quatro Os dois dias As quatro sessões Eu recomendo Que você acessa lá Drive.61 Depois da live aqui E você compra Que é só 97 reais Pra você ter acesso A tudo E fica liberado O acesso Fica gravado Durante um ano Por que você tem Que comprar A casa Se você faz Tudo de graça Você faz Tudo pra abençoar E eu vou dizer Pra vocês Eu não estou ganhando Nada Não estou ganhando Nada Eu liberei comissão Pros iluminados Foi a estratégia Que Deus mesmo Deu De 100% Pra que eles Vendam E eles ganhem 100% de comissão Deixando claro Que não é Sobre ganhar dinheiro Não estou preocupado Com ganhar dinheiro É sobre ter O maior número De pessoas possível Eu preciso Eu tenho um número Em mente Esse número Que me deu Foi ele E se ele deu Quem tem que fazer Acontecer Ele E ele vai fazer Acontecer Ele vai fazer Eu não tenho que estar Preocupado com como Nem de que jeito Eu sei que ele vai fazer Porque é dele É pra ele É pra glória dele Por que que eu tenho Que pagar 97 reais Pra acessar então Kaiser As quatro sessões Pra você ter direito A usar aquilo Que você vai fazer Aquilo que você vai aprender Porque senão Você não tem direito Senão você não dá valor Ninguém dá valor Que é de graça Eu adoraria dar de graça Mas se eu desse de graça Ninguém ia prosperar Ninguém ia crescer Então eu acredito Que 97 reais Que a pessoa consegue Parcelar ainda em 12 vezes Vira 9 reais Por mês A pessoa consegue Gastar E por 9 reais Por mês A pessoa conseguir Mudar de vida Ter direito A colheita É algo que É extraordinário Então Vamos lá O que que eu quero dizer O evento aconteceu O evento está acontecendo Ele já aconteceu No mundo espiritual Ele está acontecendo Eu não precisei De toda a ajuda Que eu achei Que eu fosse precisar Eu não precisei Muitas pessoas Têm ajudado A divulgar Muitas pessoas Isso Mas assim Eu não estou nem preocupado A conta aqui Eu estou gastando Um milhão e meio de reais Pra entregar pra vocês O melhor que eu posso entregar E esses 97 reais Mas 97 reais Vem 100 mil pessoas Nós estamos falando De 9.7 milhões Sim, mas não é pra mim Vai pros iluminados Vai pra eles Por quê? Porque eles estão aprendendo A ganhar dinheiro na internet Eles estão aprendendo A transformar a vida deles Eles estão aprendendo A mudar de vida Nós temos até um aqui Chega aí Raulzinho Nós temos até um aqui Completando hoje 15 anos de idade Olha aqui pra você ver Raulzinho está aqui Garoto prodígio Já mostrei ele no iluminado Estava com 14 anos Hoje é seu aniversário Completando 15 anos de idade Hoje 15 anos de idade Parabéns mano Obrigado Iluminado Você ganhou quanto mano? Você falou? 70 mil reais Ele ganhou Essa colheita Que eu quero na vida De todo mundo Essa colheita Esse vai ser o benefício Um milhão de vidas Transformadas Na minha vida Enquanto eu estiver vivo Enquanto eu estiver vivo Um milhão de vidas Transformadas Essa é a meta Esse é o objetivo Esse é o alvo Eu não vou parar Enquanto eu não conseguir Alcançar isso Eu quero Aproveitar Toda essa estrutura aqui E a gente fazer Aquela Pegada de mentoria Só que como eu não posso Mentorar De chamar aqui na live Que não vai ter como Como que eu chamo na live Aqui pelo Youtube Não tem como fazer isso Eu quero que você Coloque aí nos comentários Do Youtube Hoje é fim Abre só os comentários Abre aquela tela Que é os comentários Aqui pra mim Aí clica aí Aperta abrir Nova outra Isso Vai ser Maximiza ela Isso Agora se você Dá um zoom Pra ficar grandão Senão eu não enxergo aqui não Show Vai selecionar o Pedro Você podia me ajudar Com as perguntas ali? O Pedro vai me ajudar Com as perguntas? E é o seguinte Eu quero Que Algum falou assim Você me ajudou A sair das drogas Alguém falou O drone está fazendo Muito barulho Quando passa perto de você Esse microfone é muito bom Mas na hora que eu vou tossir Deus, Olívio Eu mato vocês Do coração Isso aqui É o que está passando No Youtube Ou é só a captação? Mas Nós não tínhamos preparado A intérprete? É que aqui eu não vejo não Oi Oi Gente Ó Eu quero que vocês aprendam A dominar as finanças Eu quero que vocês aprendam A dominar os relacionamentos Eu quero que vocês aprendam A utilizar o marketing E eu quero que vocês tenham Uma vida espiritual Em equilíbrio Em harmonia com Deus Pra que todas as áreas A sua vida vá bem Que você prospere Que você cresça É necessário esse equilíbrio É necessário Então assim É muito difícil Quem é casado Sabe Muito bem disso É muito difícil Manter um bom relacionamento Com a sua esposa Se você está quebrado Se você não tem dinheiro Nem pra comer Se você não tem dinheiro Pra pagar um cabelo Pra mulher Pra fazer o cabelo dela Você sabe que é difícil Então é importante sim Que você domine as finanças Por quê? Porque se você não dominar ela Ela vai te dominar E se ela te dominar Você vai viver uma vida medíocre 99% da população Ganha o mesmo Que 1% 1% da população Ganha o mesmo Do que 99% Junto Quando você junta Esses 99% Esse 1% Ganha o mesmo valor Por quê? Porque eles fazem algo diferente Eles tem que estar fazendo algo diferente Gente, o Pedrão Meu sócio Meu irmão O cara que mais acredita em mim Que mais me cobra Que mais briga comigo É o único na verdade Que tem coragem De falar as verdades comigo Relaxa As perguntas prontas aqui já Tem as perguntas aí? Bora Vai Vou falar qualquer pergunta Sobre qualquer área Qualquer tema Três dicas rápidas Pra quem quer vender online Três dicas rápidas Pra quem quer vender online Primeiro, domine a venda Domine o assunto Não tenha medo Domine Então assim Seja lá o que você for vender Você tem que acreditar Naquilo que você vai vender Se você não acreditar As pessoas vão perceber Automaticamente Vai ser muito difícil Você conseguir fazer a venda Então você tem que dominar Buscar técnicas de venda Existem técnicas de venda A primeira técnica de venda E a mais importante de todas É gerar valor Antes de mostrar o preço É necessário que você Mostre valor Antes de cobrar o preço Então se eu falo assim Olha, isso aqui é Dez reais Ok Agora eu falei com vocês A sessão Pra você assistir tudo aqui Pra você assistir tudo aqui É É É É 97 reais Você assistir as quatro sessões Mas aí Mas, cara Não faz sentido, mano Como é que você gasta Um milhão e meio no estádio Faz isso Tá dando 100% de comissão Isso é gerar valor Você vai perceber Que a entrega que você vai receber É muito maior Porque preço é o que o cliente paga Valor que ele recebe Então é muito importante Que você consiga demonstrar Pro seu cliente Quando você for fazer Qualquer tipo de venda Que ele está recebendo um valor Muito maior Do que o que ele está pagando É muito importante Se você fizer isso Tá fácil Tá feito a venda Manda mais, Pedrão Igor Soares Kaiser Sou um homem de pouca fé Estou com medo de Fala mais perto do microfone Boa É Igor Soares Boa Pode falar Kaiser Sou um homem de pouca fé Estou com medo de seguir O que Deus tem pra mim O que fazer? É Pede Deus pra te levar Ô gente Tem medo Vai com medo Você acha que Você acha que eu não tenho medo? Kaiser, você é muito louco Você é destemido Você faz Não, eu tenho medo Eu tenho medo Existe um ditado popular Que quem tem um negócio aí Tem medo Todo mundo tem medo Agora Você não pode permitir Que o medo te paralise Que a função do medo É te paralisar Não diga Você que acabou de dizer O nome dele Igor Soares Sou um homem de pouca fé É O drone não pode passar aqui Muito perto não Que faz muito barulho Ó Sou um homem de pouca fé Pega o que você acabou de falar E fala o seguinte Eu tenho muita fé Eu tenho muita fé E mesmo que você seja Um homem de pouca fé Jesus Cristo disse Que se você tiver a fé Do tamanho de uma semente De um grão de mostarda Que é muito pequeno Se você tivesse De uma fé desse tamanho Você consegue Virar um monte Sai daqui E vai pro outro lugar E ele vai sair dali E ir pro outro lugar Então A fé Que você precisa ter É pequenininha mesmo Você já tem pouca É essa mesmo Como que você faz ela crescer? Usando ela Quanto mais você usa ela Mais ela cresce Mais ela cresce Quanto mais Eu vou acontecendo As coisas doiduras Vão acontecendo comigo Mais louco Eu vou ficando A ponto de eu pegar Um estádio de futebol Pra fazer live Pra vocês Boa É preciso ir à igreja Para se conectar com Deus? Não é preciso ir à igreja Para se conectar com Deus Não Deus está aqui Dentro de você É preciso ir à igreja Para você aprender Sobre Deus É preciso ir à igreja Para você aprender Sobre quem você é É preciso ir à igreja Para você edificar O seu corpo Porque você é um membro Você é um membro De um corpo E a cabeça é Cristo É necessário Que você pertença A esse corpo Para que você cresça Muitas das coisas Que eu aprendi Muitas das coisas Que eu ensino Para vocês São coisas que eu aprendi Na igreja São coisas que eu aprendi Na igreja Ah, mas Cais Eu fui na igreja E a igreja Só estava falando batatada Só tinha coisa errada O cara lá Não entendia nada Procura outra Ah, mas o cara ali Pisou na bola Foi o homem Que falhou com você Olha, eu fiquei Oito anos desengrejado Olha o nome Que nós inventamos Eu fiquei Oito anos desengrejado Porque Um homem Um homem Tinha falhado Comigo Muito feio Assim Muito feio Um pastor Tinha falhado Comigo muito feio Eu fiquei oito anos Desengrejado O que eu quis dizer Com desengrejado Eu adorava a Deus Buscava a Deus Mas eu não ia Em nenhuma igreja E Mesmo que o homem Tenha falhado com você Deus não falhou com você Em momento algum Deus não falhou Então assim Quem falha é o homem Deus nunca falha Então é necessário É necessário que você Vai à igreja Sim Não para você Falar com Deus Não para você Falar com Deus Você vai para você Ouvir Deus Você vai para você Aprender sobre Deus Você vai para você Ajudar o seu irmão Você vai para você Ser ajudado Porque a igreja Não é um lugar De pessoas santas Muitas pessoas falam assim Não, mas a igreja Lá tem um fulaninho Fulaninho Faz isso 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 Errado É lógico Querido A igreja Não é um lugar Não é um balcão De troféu De pessoa santa Não A igreja É um hospital Para a pessoa doente Você vai lá Para você Aprender a se curar Tá Esse é o papel dela É limpar E cuidar de você Boa A próxima pergunta É do Andrei Como faço Para delegar algo Que você faria Bem feito E colocar outra pessoa Para executar Isso é muito bom Todo mundo que tem Uma empresa Todo mundo que tem Um negócio Pensa assim Poxa Eu faço muito melhor Do que o meu colaborador É verdade Eu concordo com você Você faz muito melhor Sabe por que você faz muito melhor? Porque você tem uma visão Que você não consegue Passar para ele Todas as suas experiências Cada pessoa enxerga o mundo Com os olhos Com a ótica Das experiências Que ele viveu Só que você tem que entender O seguinte Eu tive que entender isso Eu muitas vezes Eu mandava fazer um site E aí quando chegava o site Falei Não, não, não Ficou ruim Eu não quero assim não Faz assim Aí depois eu falo assim Quer saber? Não, não Deixa que eu mesmo faço Porque se eu vou mandar fazer Vai demorar demais Vai ficar diferente Não vai ficar do meu jeito O que você tem que entender É o seguinte Aceitar que não vai ser igual Ao que você faz E mesmo que alguém faça Isso A parte importante Como que eu mapeei Identifiquei isso É o seguinte Mesmo que a pessoa Só faça 10% 10% do que eu faria Então digamos que eu tenha Um cara aqui Ele faz só 10% Do que eu faria Legal Só que se eu colocar 10 cara desse Eu já tenho um Kaiser a mais Um Kaiser a mais Já é um estrondo É um estrondo Então aprenda Que mesmo que uma pessoa Só consiga fazer metade Do que você faz Se você colocar 3 pessoas Já tem 1,5 de você É normal sim Mas você não deve impedir isso E como que você faz Para fazer isso Você faz o seguinte Você delega Entende que não vai ser Do jeito que você quer Aceita que não foi Do jeito que você quer E explica para a pessoa O que que foi Que ficou diferente Mas não deixa ela Corrigir nesse projeto Fala qual é assim No próximo Você faz desse jeito Eu era o cara Que aprovava todos os textos Da minha empresa Que ia para o site Um dia eles me mandaram Um texto para aprovar O Israel está até aqui Mandou um texto para aprovar Eu falei assim Eu não vou aprovar não Aí ele falou assim Por que o texto está ruim Eu falei não Quem tem que aprovar é você Aí ele falou assim Eu não vou aprovar não Depois você vai brigar comigo Eu falei não Você aprova Mas e ali se você não gostar Se eu não gostar Eu vou te dizer O que que eu não gostei Da próxima vez Você já vai corrigir isso E da próxima vai corrigir outra coisa Da próxima vai corrigir outra coisa E vai chegar um dia Que você não vai precisar Corrigir nada Que vai ser perfeito Vai ser E é assim que aconteceu Hoje eu não preciso delegar Eu não preciso Eu mesmo explicar Eu só falo uma palavra E a coisa acontece Boa Gabriel Bonfim Qual foi o momento Mais marcante na sua vida O nascimento do Brian Quando eu peguei o Brian no colo Quando eu peguei o Brian no colo Os caras sempre fazem as perguntas Que eu tenho que controlar Como para responder Quando eu peguei o Brian no colo Eu vi o seguinte Que eu tinha um amor Tão grande por ele Eu tenho né Para todos os meus filhos Não só pelo Brian Eu tenho um amor Tão grande por ele Eu senti um amor Tão grande Tão grande Tão grande A ponto que eu pensei assim Se eu Não importa o que esse menino faça Primeira coisa que eu pensei O homem que ele vai ser Quem ele vai se tornar A pessoa que ele vai se tornar A geração que vai vir abaixo dele É minha responsabilidade O homem que ele vai se tornar Depende de mim Segunda coisa que eu pensei Eu amo tanto esse menino Que eu sou capaz de matar E morrer por ele Ou seja Se alguém vier atacar o meu filho Ou atacar a minha família Eu sou capaz de matar sim É o único momento que eu sou capaz de matar E eu sou capaz de morrer também Se for necessário que eu morra Eu morro também Tá Mas não precisa Porque Jesus Cristo já morreu por nós Mas naquele momento ali Naquele momento Aí me veio aquela passagem Das escrituras que diz o seguinte Se vós que sois mal Sabeis dar boas dádivas a vosso filho Quanto mais o vosso pai Então aí eu pensei Se eu sou capaz de amar o Brian Desse jeito Com essa intensidade Com essa dor Sabe aquele amor que dói? Doía Dói até hoje Um amor que dói Eu falei assim Nossa se eu sou capaz De amar ele desse jeito Como que será que Deus olha pra mim E como que ele me ama? E é isso que ele faz com você também Então assim O Brian A Maria A Sofia Os meus filhos São quem mais me ensinam sobre Deus Só assim Eu aprendo coisas sobre Deus Toda vez que eu vou lidar com eles Eles são meus maiores professores Sobre o amor de Deus Sobre o cuidado de Deus Show Ilaí Rocha Como realizar um sonho Simples Coisa mais fácil do mundo É realizar um sonho Gente O sonho ele precisa ser objetivo Você precisa ter detalhes sobre ele Você precisa saber tudo sobre aquilo que você está sonhando Você precisa ser o especialista O maior especialista do seu sonho Então se você tem qualquer sonho Pra você realizar ele É só você se tornar um especialista nele Se torna um especialista Meu sonho um dia era ter um avião Eu me tornei um especialista em avião Como assim especialista fez curso? Eu falei não Eu fui pesquisando 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 Virando noite Tentando aprender Sobre aviação Eu demorei um ano Assim Estudando tudo sobre aviação Pra entender tudo sobre aviação Antes de eu ter o meu primeiro avião Antes de eu ter o meu primeiro avião Quando eu tive o meu primeiro avião Eu já entendia tudo Eu já sabia Por que que uma coisa funcionava Como é que funcionava a outra Como é que funcionava a outra Você tem que se tornar O maior especialista em seu sonho Ah, mas o meu sonho é muito grande Pois é Pra mim Quando eu sonhei ter um avião Era muito grande Era algo assim Eu só via multimilionários Bilionários tendo avião Eu pensei assim Esse é um sonho muito grande Mas deixa eu ir atrás pra ver Esse é o detalhe Você tem que ir atrás pra ver Porque se você não ir atrás pra ver Você fica achando Que ele é muito distante Você fica achando Que é muito impossível Que você nunca vai realizar Agora quando você começa a ver Buscar detalhes sobre ele Deus vai te dando estratégias Pra você poder realizar ele Então quando você tá dormindo Enquanto você tá sonhando Enquanto você tá tomando banho Vai vindo estratégias De como que vai fazer aquilo acontecer E de tanto eu sonhar Um dia eu tava numa viagem em Goiânia A trabalho Visitando um cliente Alguém falou Vem cá pra você conhecer Um avião aqui Eu falei Não, não tem dinheiro pra comprar avião Não, mas vem cá Só pra você ver Eu falei Não, não, não tem não Eu vim lá de Belo Horizonte Até aqui Só pra te mostrar esse avião Eu falei Tá, eu vou lá Só pra não te fazer desfeita Mas eu não tenho como Comprar esse avião Cheguei lá Vi o avião Aí a mulher ofereceu Que eu fosse Voltasse pra casa Naquele avião Só pagasse o combustível Se eu não gostasse do avião Eu fiz Chegou em casa Fiz uma proposta pra ela Comprei meu primeiro avião Por quê? Porque eu era especialista nisso E todo mundo sabia É uma coisa importante Compartilhe o seu sonho Deixa as pessoas saberem Qual é o seu sonho Porque daí as pessoas vão ver E vão lembrar de você Como esse cara lembrou de mim Ele lembrou de mim Lembrou que eu queria ter um avião Ele foi de Belo Horizonte Até Goiânia De ônibus Pra me mostrar um avião E por isso o sonho se realizou Então compartilhe o seu sonho Por isso quando eu falo pra vocês Que eu sonho E eu vou me tornar Em nome de Jesus Cristo Se for da vontade dele Se for pra glória dele Olha como que eu oro Tá gente? Senhor Se o seu reino for crescer Se for ampliar o seu reino Ao senhor me prosperar De qualquer tamanho De qualquer medida Que o senhor me prospere Senhor Se o seu reino for crescer Se ele for avançar Ao senhor me esmagar Até o pó Que o senhor faça Que não é sobre nós É sobre ele Então quando é sobre ele Ele faz Show Tem um aqui Marcos Felinto Qual o segredo do sucesso? Esse drone tá muito louco Todo mundo fala O drone tá muito louco O Fabinho Pede pra parar o drone um pouquinho O drone Violento O outro pode deixar Ah lá Ele ficou brava É Jefim Saiu o negócio do meio aqui Tá deixando bloquear a tela aí Qual que foi a pergunta? Desculpa O segredo do sucesso? Segredo do sucesso Coloque Deus em primeiro lugar Isso é seguidor novo Seguidor novo? É Com certeza É Coloque Deus em primeiro lugar Em tudo quanto você for fazer Em tudo quanto você for fazer Coloque Deus em primeiro lugar Ah mas isso é coisa de religião Não, 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 não Eu odeio religiosidade Odeio religiosidade Tá? A religiosidade nos afasta de Deus Isso não é coisa de religiosidade Isso é princípio Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos E ele endireitará as suas veredas Isso é escrito na palavra E o que quer dizer isso? Coloca Deus em primeiro lugar Em tudo que você for fazer E quando a coisa for pra dar errado Ele vai consertar É isso que ele faz Vânia Silva Como você consegue ter disciplina Para conseguir seus objetivos Sem desistir e se sentir fraco? É Disciplina É Eu fico entendendo É muito simples Muitas vezes eu quero Eu quero algo que Quando eu quero algo que é só pra mim Eu não consigo ter disciplina Quando eu quero algo que vai beneficiar todo mundo Aí eu consigo ter disciplina Por exemplo Se fosse pra eu acordar, gente Três horas da manhã Vim aqui pra fazer alguma coisa só pra mim Eu não teria vindo Eu não teria feito Mas como eu faço isso por vocês Como eu faço por vocês Aí eu venho Aí eu faço Então É fazer algo Que vai envolver outras pessoas também Não só você Se você for fazer algo que vai envolver outras pessoas também Não só você Você consegue sim ter disciplina Pra poder fazer acontecer Que é a galera do Instagram Galera do Instagram Galera do Instagram Tá aí também Fala galera do Instagram Era pra galera do Instagram ver no YouTube Porque a qualidade do YouTube Tá extraordinária Deixa eu ver quantas pessoas Tá no Instagram É porque a gente não pode escrever Tem 3 mil pessoas no Instagram Desfixa o que tá desfixado ali Tira lá Pede alguém pra tirar Quem tiver com Tira o que tá desfixado lá Deixa eu ver as perguntas aqui Deixa eu ver da tela aqui Vai mostrando aí Por onde e como começar no marketing digital? Por onde e como começar no marketing digital? Olha Eu vou dizer A real A real Isso serve pro marketing digital E pra qualquer outra área na sua vida Que você busque fazer Procure uma pessoa que já fez aquilo que você quer fazer E cola nela De verdade Tá? E aí eu vou até usar a palavra mais uma vez aqui Que é o que? Conheça pelos frutos e não pela árvore A Bíblia diz assim Pelos seus frutos os conhecerães Tá falando sobre lobos De pessoa boa e pessoa ruim Pelos seus frutos os conhecereis Uma árvore boa não produz mau fruto E uma árvore má não produz bom fruto Então pelo fruto você conhece Quando a gente tá andando de avião Quando a gente tá andando de helicóptero A gente olha pras árvores Elas são todas iguais A folhagem é igual Você só vê uma coisa verde Mas quando você chega próximo E você pega o fruto Você vê qual é o fruto Aí você sente o fruto Você sabe se o fruto é bom ou se o fruto é ruim Se o fruto for ruim A árvore é ruim Ok? Se o fruto for bom A árvore é boa Então olhe o fruto E não somente a árvore É muito importante que você olhe o fruto E não somente... Já vira o telefone que é melhor que eu fico olhando Olhe o fruto E não somente a árvore Então procure alguém que já fez aquilo que você quer fazer Como por exemplo Falando de marketing digital Eu sou uma pessoa que já fiz Aí é pra você avaliar os meus frutos Se os meus frutos te agradam Se os meus frutos te agradam Se os meus frutos são os frutos que você busca ter Aí eu tenho sim o método iluminado Que ensina você a fazer isso A ganhar dinheiro com a internet A prosperar Nós temos inúmeras pessoas que já estão tendo muito resultado com ele Então se você quer ser uma dessas pessoas Você pode fazer um método iluminado sim Mas lembrando que não é... Eu não estou fazendo isso pra vender Por isso que eu falei Procure alguém que já fez aquilo que você quer fazer Se eu sou essa pessoa bem Se é o Joãozinho Maravilha Se é o outro aquilo Perfeito, não tem problema nenhum Mas procure um mentor Alguém que já fez aquilo que você quer fazer E cola nele Kaiser, como que eu colo em você? Eu sei que você vai perguntar Um monte de gente faz isso Como que eu colo no fulano? Gente, tem muita maneira de você colar Você consumindo o conteúdo que eu estou fazendo pra vocês De graça Que eu dedico a primeira hora útil do meu dia Eu acordo quatro e meia da manhã Aí é uma hora e meia praticamente pra Deus Depois, a primeira hora útil do meu dia Eu dedico pra vocês Pra que vocês cresçam cem por cento de graça Cem por cento de graça E da mesma forma Muitas das pessoas que mentoram Que ajudam as pessoas a crescerem e evoluírem Eles passam muito de graça Então você não precisa pagar pra poder fazer isso Kaiser, antes da pergunta aqui Bora fazer um desafio Estamos com 33 mil pessoas no YouTube 33 só? Só Se chegar em 40 Vamos fazer ligação pra 3 pessoas? Galera Se chegar em 40 mil pessoas Assistindo ao vivo no YouTube Chegar em 40 Ô Fabinho, pede esse drone aí pra parar Ele tá fazendo muito barulho Dá uma paradinha nesse drone daqui Primeiro, quem não tá inscrito Se inscreve no canal, né? Quem não é inscrito no canal ainda, gente Já se inscreve no canal Tá? Já se inscreve no canal Na hora do evento mesmo Vai dar pra esse drone passar de boa Porque aí o som é muito mais alto Agora de manhã tem que fazer o som baixinho Aí não dá pra usar muito ele não Quem não é inscrito Já se inscreve no canal Já curte aí Eu não sei nem como que tá o saldo de curtida 19 mil likes Quem não deu like ainda? Só 19 mil likes Só 19 mil likes Já dá curtida E daí E daí Esse drone Igual musquitinho da dengue É É Se inscreve no canal Desafio dos 40 mil Desafio dos 40 mil Bater 40 mil pessoas Assistindo ao vivo Eu vou ligar E aí nós vamos Mentorar ao vivo aqui Vou ligar pro número Que eles colocarem Na tela ali, né? Boa Tem uma pergunta aqui Que é massa, hein? Aquelas perguntas Caio Oliveira Kaiser Explica sobre os céus Como a oração pode atravessar eles E chegar ao trono Jesus Cristo Existe um único caminho Um único caminho Um único jeito Ele é Cristo Ele já pagou o preço Ele já levou a sentença Em cheio O que quer dizer em cheio? É Tinha um castigo muito louco Preparado pra nós E ele foi e pagou o preço Ele sendo Deus Não se usurpou Ele deixou de ser Deus Ele veio em forma humana E levou E pagou o preço por nós Agora nós jamais seríamos dignos De chegar Até Deus Nós jamais seríamos dignos De chegar até lá Porque nós somos separados Por isso que eu falo Que eu sou anti-religião Eu não gosto muito de religiosidade Porque religião Quer dizer Religar Vem de religar E religar o que? Religar aquilo que foi desligado Foi desligado onde? Foi desligado no jardim do Éden Quando o homem pecou Quando o homem falhou E daí Nós somos desligados E afastados de Deus Deus afastou Fechou o acesso a Deus Não era possível mais chegar a Deus Aqueles que chegavam próximo Da presença de Deus Que nem era Deus A presença de Deus ali Aqueles que chegavam próximo Da presença de Deus Eles iam amarrados Por uma corda E com um sininho no pé Que se parasse de balançar O sininho Eles puxavam Por quê? Porque morria Porque a presença de Deus É muito gloriosa E o nosso pecado Ele não morre Não morria porque Deus é mau Morria porque Ele é muito bom E daí o nosso pecado Fazia com que nós morríamos Daí Chegou-se Aí veio Ele Em formato de homem Jesus Cristo Veio Morreu em nosso lugar Tá? Se Ele tivesse só morrido Não teria mudado nada Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E esse mesmo homem Depois de quarenta dias Aqui na terra Ele foi Ele ascendeu aos céus E Ele chegou Nos portões Do céu Onde que Deus fala Lá em Gênesis Que Ele colocou os querubins Pra fechar o portão Que nenhum homem Pudesse chegar próximo ali Ele chegou e falou Abra portões Abra pra que entre O rei da glória Aí algum doido lá dentro Fala assim Quem é este rei da glória? O Pedro gosta até muito Dessa canção Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos O Senhor fiel na batalha Ele foi Ele veio em forma humana E Ele foi como homem Lá no céu Por isso Ele pode E Ele é o que nos liga Então é simples A gente fala assim Oh Deus Eu não sou Digno De estar na Tua presença Mas eu tomo parte aqui Junto no braço aqui Vem cá Pedro Eu junto no braço aqui De Jesus Eu não tenho Eu não posso Mas ó Eu estou com Ele Tá? Estou com Ele Ele pode Eu estou com Ele Se você bater em mim Vai bater nele também Tá bom? E daí Você entra na presença de Deus Usando o Cristo Usando o Cristo É assim que você chega Diante do Pai Aí você pode chegar tranquilo Pode chegar de boa Que tudo que você pediu ao Pai No nome dele Você já recebeu Você não vai receber não Bateu quantas mil pessoas só? 32 32 32? Ih Tá fraco Tá fraco Tá fraco Bora subir esse número Turma Samuel Wesley Kaiser Kaiser Estou viciado em estudo Agora estou preso No conhecimento E não sei como entrar em ação Algo me trava Sabe como sair disso? Sim Está estudando demais Vou dizer para vocês Quando a gente estuda demais Você passa a ter obesidade cerebral E você não aplica Aquilo que você está estudando Eu Muitas pessoas falam assim Ah o Kaiser Não é muitas pessoas Eu fui uma live que eu fiz Com alguém Eu não lembro quem foi O cara falou assim O Kaiser sabe de tudo Não Eu não sei de tudo Eu aplico tudo que eu sei Então Busque o conhecimento seletivo Busque aprender só Sobre aquilo que você vai usar Aquilo que vai ter Alguma serventia para você Se não serve o conhecimento Não tem por que você estudar Para que você vai estudar uma coisa Que você não vai usar imediato? O Pedro fazia isso O Pedro ficava estudando Estudando Estudou sobre pilotar helicópteros Estudou sobre não sei o que Não sei o que Não sei o que Estudou um monte de coisa Que não servia para nada E só acumula Acumula Coisa na nossa mente E nos atrapalha de fazer Mas eu tenho espaço Tem espaço A caixa d'água dele é maior Do que a do resto da galera Então assim Enquanto as caixas d'água As cabeças de mil litros A dele é de cinco Mas Mesmo assim Você tem que buscar O conhecimento seletivo Então busca aquilo Que você vai aprender Aquilo que você vai usar Por exemplo Recentemente eu estudei Automação pneumática industrial Gastei dois dias direto 24 horas por dia Estudando praticamente Para aprender Automação pneumática industrial Para que eu resolvesse Um problema pontual No pedal gel E resolvi aquele problema E acabou Pronto Eu não vou Ah não Mas por exemplo Eu poderia até falei Nossa Com isso que eu aprendi aqui Dá para eu aprofundar Um pouquinho mais Do conhecimento E fazer uma máquina Que substitui Dez funcionários E faz isso Faz aquilo Eu preciso disso Não Então bom Não vou aprender Sobre aquilo Então busca aprender Só aquilo que você vai usar Só aquilo que você vai usar O pessoal está perguntando Tem como vir no evento hoje Ainda tem né Pedro Acredito que ainda tem Como Ainda tem Eu não sei se ainda tem como Tem dois por cento das vagas É Tem dois por cento das vagas Rafael Baterias Litoral Kaiser Você tem me levado a conhecer E aprender mais sobre Deus Obrigado Uau Glória a Deus Pega umas perguntas Dessas patrocinadas Para honrar os patrocinados Pedro Agora Era o mesmo cara lá Rafael Primeiro aqui Vendendo Os iluminados Estão vendendo tudo aqui agora Os iluminados O Rony Souza Mandou Deus anca com você Rapaz Você não está doido Você não tem noção Vocês não tem noção Deus é pai Gente Deus é pai Olha Como um pai Corrige um filho Deus corrige nós O tempo todo Deus me corrigiu ontem Deus me corrigiu ontem Deus me corrige o tempo todo Eu lembro uma vez Que eu estava buscando assim Como saber se você está salvo Ih rapaz Porque aquele negocinho Eu não sei se eu vou para o céu Eu estava meio na dúvida Será que eu estou salvo Será que eu não estou Como que eu sei se eu vou para o céu Aí eu fui buscando 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 Aí eu entendi Como que eu sei que eu vou para o céu Quando você se arrependeu Dos seus pecados Você aceitou Jesus Se arrependeu dos seus pecados E você continua se arrependendo E aí tem um sinal Que você percebe Que você vai para o céu Que é o que? Que quando Tem uma linha aqui no chão Aqui não dá para vocês verem Mas eu estou nessa linha aqui Então essa é a linha Que Deus mandou eu andar Quando eu vou para desviar dela aqui Para mudar para cá Ele me dá uma chicotada E faz eu voltar para a linha Aí você sabe Que você está salvo mesmo De verdade Então ele Corrige sim Mas ele corrige com amor Como um pai Corrige o filho Tá Igual eu falei com vocês Assim Para vocês terem ideia Eu falei assim Se Deus colocou algo No coração de vocês Você não precisa correr Atrás de homens Você não precisa de ajuda De ninguém Você consegue Deus vai prover De tudo o que for necessário Para você poder fazer Aquilo acontecer E ele vai fazer Do jeito dele Da maneira dele Exatamente Aquilo que ele preparou Quando a gente liberou Os ingressos aqui do evento Né Pedro A gente liberou os ingressos Aí veio todo mundo De uma vez Assim Umas 10 mil pessoas Para comprar o ingresso Para participar aqui do evento A plataforma Aqui do estádio Travou Travou no sentido assim Cada pessoa aqui Que clicava em comprar Ele reservava aquilo ali Durante 20 minutos Para a pessoa preencher os dados Só que aí a pessoa Desistia de preencher os dados Só que com 2 minutos Falou assim Esgotado Eu falei Ó Zerou É top Lotou o evento Só que Só que depois foi ver Não tinha É porque as pessoas Estavam tentando comprar E não conseguia Só que aí Eu fiz toda uma briga Para poder mudar Para a minha própria plataforma Que é a Bride Que é até patrocinadora Também do evento Né Tá ali a patrocínia dela Aí eu fui mudar Para a minha plataforma Para poder receber Só que aí Aquelas pessoas Que já tinham vindo Tudo alvoroçada Agora elas achavam Que não tinha mais vaga Para estar aqui E aí as pessoas Não tentaram de novo E aí O evento ficou Eu cheguei aqui E o evento só tinha vendido 20% do evento Aí eu falei Meu Deus Só vendeu 20% Deus falando comigo Deus falando comigo Aí a galera Que está comigo Que não tem a mesma fé Algumas pessoas Que me acompanham Fala assim Mano do céu Vamos arrumar uns carros Vamos fazer isso Não, relaxa É de Deus Deus vai cuidar disso E daí Deus Eu comecei a chamar Os brothers Pedir ajuda Os brothers Para divulgar Várias pessoas Divulgaram Ajudaram E aí já está com 98% das vagas Preenchidas Para poder estar aqui Presencialmente Estar aqui presencialmente Fabinho Cadê aquele kit Que você estava Mostrando hoje Mais cedo Fábio Kit Estar aqui presencialmente Além de você ter Kit Toda uma experiência Única E foguete Eu gosto de fogos De artifício Para lá Além de você ter Tudo isso Você vai ter kit Vai ter uma experiência Extraordinária Para quem está Aqui Para quem está aqui E é outra atmosfera É outra experiência Tá gente Tem bloquinho de anotação Para todo mundo estar no carro E as pessoas Todo mundo preocupada Apavorada Eu falei Mano Deus está querendo Falar alguma coisa Comigo Calma aí Calma aí Deus está querendo Falar alguma coisa Comigo Porque ele não faz isso Eu conheço ele Aí beleza Eu falei O que Deus está querendo Falar comigo Ah entendi Eu confiei em homem Confiei em mim mesmo E a minha confiança Tem que estar só nele Eu falei Ok pai Eu não vou fazer mais nada Não vou fazer ação nenhuma Passei minha tarde Batendo papo com Carlinhos Maia Com Dudu Curtindo a minha mãe Chegou dos Estados Unidos ontem Minha mãe chegou dos Estados Unidos ontem Depois de 28 anos nos Estados Unidos 28 anos Meu filho Brian tem 11 anos de idade Ontem ele conheceu a avó dele Ontem ele conheceu a avó dele Então assim Aí eu deixei Deus cuidar do evento O evento é dele Não é meu Se é dele Ele vai pro provê Então tem vaga ainda Quando a gente começou a live Tinha Vai ter durante todo o evento Acredito que não Mas e se tiver Caiz E se eu não tenho medo De ficar vazio Me perguntaram isso Se eu não tenho medo De ficar vazio Eu falo assim Cara Se ficar vazio É porque Deus quer que fique vazio Então Se ele colocou Se ele te deu um sonho É isso que eu falo gente Não adianta você falar assim Ah Eu vou fazer aquilo ali Presta atenção no monitor O que vocês estão deixando apagar toda hora Presta atenção Se Deus me deu um sonho Se Deus me deu um sonho E esse sonho é dele Ele vai prover para que o sonho aconteça Então se eu sonhei com isso aqui Já é fim Prepara aquele vídeo que eu sonhei Do Do Tá preparado? Tá Se Deus sonhei com isso aqui Tendo milhares de pessoas Aprendendo Crescendo E aceitando a Jesus Se eu sonhei com isso Se ele me mostrou isso É porque ele vai fazer isso Se ele vai fazer hoje Se ele vai fazer amanhã Se ele vai fazer isso aí E é dele Não é meu não Eu não tenho que me preocupar com isso não Fala aí Pedro Tem uma boa pergunta aqui Que deve ser A dúvida parecida com Muita gente A Marlene Crochês Bom dia Kaiser Como conseguir Cem mil reais Até o final do ano Com o meu curso De online De crochê irlandês Curso online De crochê irlandês Ok Para você conseguir Cem mil reais Até o final do ano Tem duas maneiras Ou você precisa ter Muito dinheiro Para poder investir em anúncio Para você poder rodar E gerar a sua autoridade Ou você precisa Já ser uma autoridade Como você se torna Uma autoridade Você se torna Uma autoridade Ao entregar conteúdo gratuito Sobre aquele assunto Que você está falando Então se você tiver Um canal no Youtube É Marlene né Marlene Se ela tiver um canal No Youtube Que ela já tem Sei lá Cem mil Duzentos mil inscritos Se ela já tem um Instagram Que ela está entregando Conteúdo de graça Ela faz os cem mil Esse mês né Até o final do ano não Agora se você não entregou Nada de graça Se você não plantou É difícil escolher Você não consegue colher Porque qual o melhor momento De plantar uma árvore Cinco anos atrás Porque daí você tem direito Ao fruto hoje Qual o segundo melhor momento De plantar uma árvore Hoje Porque daí você tem fruto Daqui cinco anos Você tem fruto daqui dois anos Ah mas é a caixa É fruto daqui três meses Para mim não serve não Mano demora demais Por exemplo iluminado Quem faz iluminado Tem que estudar dois meses Praticamente Dois meses Para depois começar a ganhar dinheiro Para depois começar a ganhar dinheiro E daí muita pessoa ansiosa Ah não quero estudar dois meses não Gente tem gente que faz medicina Tem gente que faz medicina Tem gente que faz doutorado Pós doutorado Faz um monte de coisa E não ganha metade Do que um iluminado Que dedica vinte horas por dia Que não é pouco Ganha Então assim Você tem que plantar Para depois você colher Você tem que plantar o fruto Então se você não tem autoridade ainda A ponto de você conseguir fazer isso Com o seu infoproduto Com o seu infocurso Você vai ter que gerar essa autoridade Como que você gera autoridade De maneira mais fácil Você não precisa gastar dinheiro Para gerar autoridade Você não precisa gastar Eu não gasto dinheiro A gente gasta dinheiro Para gerar autoridade A gente não gasta dinheiro A gente não roda anúncio A primeira vez que eu rodei anúncio No meu Instagram Foi para chamar para uma live do Pablo Nunca rodei anúncio meu Não tinha rodado até então Nenhum anúncio meu Era para chamar para uma live Que eu ia fazer com o Pablo E agora a gente está rodando A gente rodou agora Entendeu? Só que eu mesmo nunca subi uma campanha Quem roda é o meu time Só que você joga aquilo que você tem Você usa as ferramentas que você tem Use o que você tem Para fazer o que você precisa Então se o que você tem hoje É só o seu celular Pega o seu celular Vira ele de ladinho Grava Entrega o conteúdo no formato de lado Para o YouTube Pega o seu celular Coloca em pé Grava Entrega o conteúdo para o Instagram Ensina as pessoas de graça Ensina as pessoas de graça Aquilo que você pretende cobrar Se você ensinar de graça Eu quero falar assim Você tem que dar o seu melhor de graça O maior erro das pessoas Que querem vender um infoproduto Que querem ter um curso Que querem vender alguma coisa É achar que eu vou vender É achar assim Chamando uma pessoa aqui Deixa eu ver uma câmera Para captar daqui também Oi Cadê o microfone Dá o microfone aqui Bom dia Qual o seu nome? Carlos Rocha Como? Carlos Rocha E aí Carlos, tudo bem? Está acompanhando aí desde cedo? Desde cedo Benção A galera falou que voltou no YouTube também Benção Ah, deixa eu te perguntar É até bom que deu uma travadinha no YouTube Que a gente compartilha Faz umas mentorias aqui Que a galera gosta muito de mentoria Conta para mim Primeiro o que você está entendendo aí? Está curtindo? Você realmente tem uma maneira Diferente de enxergar seu trono E a gente tem aprendido muito Benção Não só pela palavra Mas também aprendizado de vida E tudo Benção E qual é o seu sonho? Meu sonho é realmente alcançar o meio de Deus Alcançar o que? Meu sonho é aprender Me sentir salvo Deixa eu baixar aqui a televisão Você é salvo Você já aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente salvador? Já Então, você aceitou Jesus Cristo como único suficiente salvador? Você se arrependeu dos seus pecados? Sim Você continua se arrependendo quando você peca de novo? Porque a gente vai continuar pecando Então, você está salvo A salvação Ela não vem de fazer uma oração e falar assim Eu aceito Jesus Cristo como meu único suficiente salvador Não é só isso que faz a salvação, não A salvação é o arrependimento E continuar arrependendo para o resto da vida Porque nós vamos continuar pecando Nós vamos continuar falhando Então, você está salvo, irmão Você está salvo Deixa o diabo ficar jogando coisa na sua cabeça, não Você é digno Você é digno Você é digno de entrar diante da presença de Deus Livre de culpa Livre de culpa Deixa Deus te usar Deixa Ele te usar Tá bom? Deus abençoe o seu avião Deixa eu chamar mais uma pessoa aqui Para aproveitar que já veio para cá Fica com Deus Continua acompanhando aí Parece que voltou o YouTube também O YouTube está normal agora? Quantas pessoas assistindo o YouTube? 9 mil só assistindo o YouTube Mudou o link ou é o mesmo? É o mesmo link Mesmo link, gente Atualiza Pede a galera para atualizar a página do YouTube aí Agora eu vou mentorar aqui, né Vamos ver aqui, ó Oi Caraca Tô acreditando não Meu Deus Cuidado com os palavrão, é calma Respira Respira Gente, não acredito Meu Deus Tudo bem? Qual é o seu nome? É Thaís E aí, Thaís Qual é o seu sonho, Thaís? Aproveita que você já está aqui ao vivo No estádio de futebol Falando para milhares e milhares de pessoas Qual é o seu sonho? Meu sonho é de ser uma grande empresária E também pagar minhas dívidas, né? Porque Tipo, eu fiz faculdade pelo FIES Ixi Já, já sabe, já tipo Eu fiz o Eu iniciei 100% pelo FIES E no segundo semestre Eu ganhei 50% Você fez faculdade de quê? Enfermagem Terminou? Terminei Mas estou desempregada Estudou durante quanto tempo? 5 anos Pagou quanto pelo curso? Eu ainda estou dependendo Tá Quanto que é a dívida? Eu acho que Como no segundo semestre eu ganhei 50% Eu devo estar devendo uns 40 e poucos mil Então Então presta atenção Você estudou por 5 anos Você fez uma dívida de 40 e poucos mil reais Para que você pudesse ter uma segurança no mercado de trabalho E você se encontra desempregada Nesse momento Né? Infelizmente, gente É o que eu sempre falo O ensino tradicional no Brasil Ele não é Não é forfeito para fazer você de fato prosperar É feito para fazer gerar peão É feito para fazer gerar pessoa de operário Tá? Então assim Eu sei que você fez isso Fez esse sonho Agora o que eu recomendo a você? Primeiro assim Vira a página Para de ficar olhando para a sua dívida Nesse momento Para de ficar olhando para a sua dívida Olha para frente Olha para aquilo que você quer Começa Começa a fazer Correr atrás Começa a fazer a sua parte Eu vou te dar de presente o método iluminado Tá? E o recurso necessário para você rodar o tráfego lá E com isso Com isso Eu vou dizer para você Você não vai ter que estudar 5 anos não, tá? Você não vai ter que estudar 5 anos Você vai ter que estudar uns 2 a 3 meses E você vai estar ganhando muito mais dinheiro Quando você chegou a trabalhar com enfermagem? Não Só fiz estágios E não consegui nada Porque sempre pedem Tipo assim Experiência Como que eu vou ter experiência Se não me dão Exato Quem pensa a mesma coisa que ela, gente? Todo mundo faz uma faculdade Faz um curso E aí na hora que ele vai para o mercado de trabalho O mercado de trabalho E você precisa de experiência Mas eu fiquei estudando 5 anos Mas é exatamente isso aí Agora sim Aproveita a oportunidade que você está recebendo, tá? Agarra ela com todas as suas forças Que você vai conseguir usar ela Para quitar a sua dívida do Fies Para montar o seu negócio Para se tornar a grande empresária Que você sonha ser É bom assim Vira a página O que passou, passou Se você ficar remoendo 5 anos Que você teoricamente perdeu Você não perdeu Você aprendeu Você aprendeu, tá? E quem está assistindo Aprenda com a lição dela Você não tem que passar pelo mesmo que ela Porque isso é muito mais comum Do que vocês imaginam Muito mais comum, tá? Tá bom? Ó, o pessoal vai te chamar depois aí Eu vou te chamar no nome do Senhor Porque eu estava orando Todos esses dias Eu estava dizendo Senhor, uma vez tu me falou Que tu ainda iria me prosperar Ele vai te prosperar E eu não vi Eu não via Tipo, aí O Carlinhos Eu conheci você através do Carlinhos Carlinhos é abençoado O Carlinhos Tipo, não imaginava Eu adoro aquele cara Eu amo aquele cara Olha pra você ver Deus falou que ele ia te prosperar E que você seria muito próspera Você conhece alguma enfermeira muito próspera? Encerro aqui a sua transmissão Beijão no coração E a gente se vê E o pessoal vai te chamar, tá bom? Deus abençoe Gente, se Deus falou algo pra vocês Gente, se ele deu um sonho Ele vai realizar A gente não tem que ficar Muito preocupado com isso Chamar só mais uma pessoa aqui, tá? E vamos voltar pro YouTube Tem quantas pessoas no YouTube aí, Pedro? 11 mil pessoas no YouTube Galera, corre pro YouTube Mais uma pessoa Aguardando Aguardando Cavalariado passando Cavalariado passando Cavalariado passando Cavalariado passou Perdeu Cavalariado só passa uma vez, tá, gente? Vamos ver aqui quem que eu vou chamar Uma última pessoa Vou chamar o Senão, Pedro Sai fora Ó, o Michael Torres na área Fala, abençoado Homem de Deus Seu pai tá devendo a uma oração comigo, hein, Michael? De transferência de unção, hein? Fala com ele Que eu tô cobrando ele 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 tá devendo aí Vou chamar o Gustavo aqui Gustavo Gustavo Lara Gustavo Lara Vamos ver se ele vai atender Fala, abençoado Eita Como você tá, Amado? Tudo bem e você, querido? Tá em Londres, né? Tô aqui na Inglaterra Acabei de sair de uma live com a pastora E já entrou ao vivo aqui E já entrei ao vivo com você, cara Que massa Que massa Irmão E aí Você tem sonho ainda? Você tem algum sonho? Tem que ter Tô transbordando de sonho Um dos meus maiores sonhos Era ter relacionamento com Deus Glória a Deus E tô aqui pra dizer, cara Que você transformou minha vida Sou um filho de pastor E um dia eu tava muito triste E o maior sonho eu já conquistei Através da sua vida, cara Glória a Deus E você sabe que Deus te usou Pra transformar a minha vida também, né? Eu te falei, né? O Gustavo, gente Pra quem não sabe, ó O Gustavo fez um vídeo Ele é cliente da cápsula Ele fez um vídeo falando mal da cápsula Eu fui procurando o Gustavo O que aconteceu? Deixa eu entender aqui o que aconteceu E o Gustavo Mudou alguma coisa? Você ainda tá achando a cápsula ruim? Tá achando bom? Mudou? O que que é? Aproveita Na verdade Foi como eu sempre te falei A única forma de eu encontrar a sua atenção Foi daquela forma, né? E o que transformou realmente na minha vida Não foi nem questão tão somente financeira Mas foi a questão que você A forma que você chegou até a gente Pra mim, pra minha esposa Conversou com a gente E conseguiu através de conversa mesmo, né? De bate-papo Transformar a forma que a gente via as coisas Então, você conseguiu fazer exatamente isso aqui Eu tava sem óculos E você me colocou Jesus Me colocou óculos de Jesus E eu consegui Enxergar as coisas diferentes Quando a gente muda a visão Tudo muda, né, irmão? É isso aí, mano Continua curtindo os frutos aí Deus continue te usando Continue prosperando Deus abençoe a sua vida aí, tá? Obrigadão Fica com Deus Obrigado, te amo, irmão Também Fica com Deus Tchau, tchau Aline Barros falou que tá querendo entrar também Vai mandar um oi Ou ela mandou solicitação aí de pesquisa Aqui demora muito a aparecer Deixa eu ver, deixa eu ver Galera Vou chamar o Maico aqui O Maico falou Chama eu Vou chamar o Maico Só você que não Pedro, você tá aqui Vai dar então não O Maico O Maico Cavalariado Passou do Maico também Passou Vamos continuar Nossa transmissão Galera Vamos Vamos voltar ali pro YouTube Tá? Todo mundo tá aí Corre pro YouTube Que lá é outra pegada Qualidade diferente Deixa eu ajustar esse aqui Ou não Os mina ajusta aqui Ajusta ali pra mim A câmera pra cá Bora lá As perguntas ali no YouTube Como a gente Teve um atraso de início aí Vamos continuar mais um pouquinho Agora É muito mais fácil Eu mentorar vocês Aqui Vocês mandando as dúvidas De vocês mesmo Do que atendendo Um por um aqui Porque daí é só Sobre aquela pessoa Não pode ser só Sobre aquela pessoa Tem que ser sobre Sobre todo mundo Extravento Não O Kaiser Pet Pra mandar as perguntas Agora no YouTube Que tá Todo mundo me chama É Manda as perguntas No YouTube Manda as perguntas Qual a dúvida que você tem Sobre o seu negócio Qual a dúvida que você tem Sobre finanças Qual a dúvida que você tem Sobre o evento Você tem dúvida aí Sobre você comprar O ingresso De assistir online 97 reais Você tem alguma dúvida? Ah Solta os comentários aqui Liberar os comentários Quem tiver dúvida Manda perguntas Manda pergunta Manda pergunta Queremos perguntas Como sair da CLT? Como sair da CLT? Você precisa primeiro De segurança Se você tá na CLT Querendo ou não Você já tem certa segurança Então você precisa primeiro Começar a ganhar dinheiro Com alguma outra coisa Então busca uma fonte de renda Uma segunda fonte de renda Começa a ganhar dinheiro Com aquela segunda fonte de renda Depois que você tiver ganhando dinheiro Com aquela segunda fonte de renda E esse ganho seu For superior ao que você ganha com a CLT Ou já te deu uma segurança Para você sair da CLT Aí você sai da CLT Porque se você simplesmente sair da CLT Você Você corre muito risco E você pode se frustrar E você pode dar errado E outra coisa Para de ir em pilha De pessoas que falam assim Ah, você tem que queimar a CLT Você tem que jogar a CLT fora Gente, não tem nada disso Se eu oferecer pra você o emprego Você vem trabalhar comigo Ganhar 50 mil reais por mês 50 mil não Se eu oferecer pra todos vocês aí agora Eu vou lá O salário mínimo Mil reais Mil reais Pra vocês ganharem mil reais por mês E andar ao meu lado Todos os dias Trabalhando junto comigo Quem quer trabalhar comigo por mil reais? Entendeu? É isso que vocês tem que entender Agora é Se você Não tem problema nenhum Você estar na CLT O problema é Se a única coisa que você recebe É um salário Isso é ruim Então é importante que você Foque em Ter resultado Que te faça crescer Então que você aprenda Que você aprenda Por que as pessoas topariam As pessoas me oferecem até dinheiro Pra trabalhar comigo Eu te pago tanto Pra eu acompanhar o seu dia a dia As pessoas pagam pra mim 50 mil reais Já pagaram 50 mil reais Pra passar Meio período comigo Aí depois eu vou lá E não foi bom não Não foi bom não, né vagabundo? Kaiser Como eu acabo com o pensamento de escassez? Com a mudança, né? Pensamento de escassez No sentido assim Eu acredito que a pessoa Quer dizer assim Ah, eu tenho Eu acho que tudo é pouco Tudo vai acabar Não sei o que Você tem que entender Que é abundante Tudo é abundante Tá? Tem pra todo mundo Dá pra todo mundo E você não tem que ficar com medo De avançar Você não tem que deixar O pensamento de escassez Te atrapalhar de crescer Te atrapalhar de evoluir Te atrapalhar de colher Aquilo que Deus tem planejado pra você De viver a vida que Ele sonhou pra você Você não pode deixar a escassez Fazer isso com você Essa pergunta aqui é Manda aí Diferente Diferente? Jesus e Deus Explica um pouco de cada um Agora Eu ia precisar de uma De alguma coisa Pra poder explicar um pouco de cada um Tipo o quê? Eu não tenho como explicar Simples assim Mas tipo o quê de coisa você precisa? Não Não É que Eu tô tentando fazer É porque eu teria como explicar desenhando Mas era outra coisa Ó O jeito mais fácil de entender Jesus e Deus Eles são Não precisa não Jesus e Deus Eles são um só Tá? Ele, Deus, Espírito Santo, a Trindade Eles são formados por um só E ao mesmo tempo Eles são três Ai bugou o cérebro Eu sei Mas como que eles são um E ao mesmo tempo eles são três É Ele é um E ele tem É como se ele tivesse Três maneiras Não Não posso falar isso Porque eu estaria falando errado Tá? Ele Jesus é o filho de Deus Que ele enviou até a terra Tá? Pra pagar o preço Ele veio Ele era Deus Ele abriu mão de ser Deus Então É a mesma pessoa Só que ele veio em forma de homem Em forma de homem Ele virou outra pessoa Tá? Em forma de homem ele virou outra pessoa Depois que ele foi Ele falou assim Mas eu vou te mandar o Consolador Eu vou te mandar o Espírito Santo O meu Espírito Santo Aí ele mandou ele mesmo de novo Agora em formato de Espírito Então é a mesma pessoa É o mesmo que fundou o mundo É Deus Tá? Depois Ele veio em formato de carne Aí ele veio Então aí Essa é uma nova face de Deus Jesus Cristo E aí depois ele foi embora Falou assim Fica quietinho aqui Até eu mandar pra vocês O Consolador Até eu mandar pra vocês O Espírito Santo E aí é muito melhor Que aí hoje ele habita em cada um de nós Ele mora dentro de cada um de nós Entendeu? Acho que é o jeito mais simples de explicar pra vocês Porque eles são três E são um ao mesmo tempo É a visão Sua sobre ele Manda aí Boa Só responde Quem comprou o evento online E ainda não recebeu Ou está na caixa de spam O e-mail É Como vai ter o acesso? Quem comprou o evento online E não recebeu o acesso Está na caixa de spam Alguma coisa assim Dá uma olhada na caixa de spam Primeiramente Pode estar lá o e-mail Com o seu acesso Se não tiver lá O e-mail A gente vai colocar Dentro do grupo de Telegram Nosso ali Do Clube 6 em 1 Se você não estava Dentro do grupo de Telegram Eu não sei se está O QR Code do grupo de Telegram Está de boa Deixa aí Se precisar a gente usa Dentro do grupo de Telegram Está lá Ô Priê Daí você escreve o link aí Para poder acessar lá Que é bom Para acessar o drive Tá vindo É Dentro do grupo de Telegram A gente coloca lá O link da área de membros Para você Se você tiver comprado E não tiver solicitado Não tiver recebido e-mail Você vai logar lá Entra na área de membros E apresenta a recuperação Se você já é assinante Do Clube 6 em 1 Quer assistir todas as lives Que a gente faz aqui E deixa gravado A gente não deixa gravado Só para quem é membro do clube É o mesmo lugar É a mesma plataforma Você vai logar com o mesmo usuário E senha que você já tem Aí vai estar lá O O O O evento aqui também Como se fosse um novo curso Dentro da mesma área de membros Manda pergunta braba aí Pedro Como sair de uma dívida Imobiliária eterna? Como sair de uma dívida Imobiliária eterna? Vendendo imóvel A melhor maneira É vendendo imóvel Se desfazendo dele Se ele não for necessário Para você A Aline chamou aqui A melhor maneira É você Se desfazer do imóvel Se ele não for necessário Se é uma dívida eterna Do imóvel Se você não precisa do imóvel É o jeito mais fácil É você vender ele Ah se você precisa do imóvel Reavalia se você precisa Daquele imóvel Talvez você não precisa Daquele imóvel Talvez você precise Do imóvel menor E aí casal abençoado Eu fico muito feliz Em ver Como Deus tem te usado Para falar do amor dele Para essas milhões de pessoas Que te seguem E como é lindo Ver a forma simples Como você fala do evangelho Porque Deus é simples A gente que complica muito Deus Mas Deus é simples É ele é muito simples Eu sempre falo Aline Sempre falo Gilmar Que tipo assim Que a nossa profissão A nossa função Aquilo que nós estamos Exercendo na terra Ele é só um disfarce Ele é só um disfarce Ele é um disfarce temporário De quem nós realmente somos Nós não somos cantores Nós não somos empresários Nós não somos músicos Nós não somos cameraman Nós não somos nada disso Nós somos filhos de Deus E tudo isso que nós estamos Nós estamos Aí nós estamos Nessas funções Eu estou empresário Eu não sou empresário Eu sou filho de Deus Eu acredito que A minha função Aquilo que eu estou É só um disfarce Para eu exercer O meu real chamado Então nós somos Agentes secretos Infiltrados do reino Concorda? São embaixadores Embaixadores de Cristo Nós temos que remitir A glória dele Nós temos que ser Nós somos outdoor dele Eu falo assim Nós somos outdoor dele Nós temos que ser um outdoor bonitão Nós temos que ser um outdoor glorioso Porque ele é glorioso Porque ele é glorioso Se você é um outdoor Se o outdoor está meio apagado Está meio queimado Se você é embaixador de Cristo Embaixador Embaixador de um país Eu vejo o embaixador Embaixador está todo lenhado Eu não vou querer conhecer aquele país Não O embaixador está representando ele Agora se você representa a glória de Deus Se você vive Deus no seu dia a dia As pessoas vão falar Cara, eu quero conhecer mais sobre esse Deus Eu quero saber mais sobre isso É isso que a gente tenta fazer É isso que eu tento fazer Perfeito Ó, vocês são muito abençoados Eu queria muito que vocês estivessem aqui também Eu sei que não deu pra vocês virem Por causa dos pais da Aline aí E ó, tô torcendo aí Obrigado pela participação Obrigado por participar Obrigado pela escola nossa aí Deus abençoe a vida de vocês, tá? Vocês querem dar alguma palavrinha final pra galera aí? A Aline quer dar uma palinha aqui Vamos deixar ela dar uma palinha aqui Por favor Por favor Olha, essa melhor coisa que a gente tem que fazer Todos os dias Quando a gente acorda É louvar a Deus É adorar Como você falou Nós nascemos pra glorificar o nome do Senhor Exatamente E a gente tem sido as nossas Os nossos momentos aqui Tem sido momentos intensos com Jesus Sabe? De louvores a Deus Como o Gilmar estava falando A gente respira Porque Jesus é que nos deu o ar Pra gente respirar Se nós estamos vivos É por causa dEle Se nós vivemos É pra glória dEle Exato Então tudo que eu tenho feito Nesse tempo É adorar a Deus Com todas as minhas forças E com o que Deus me deu É o tempo pra poder Que tá mais ainda, né? Com o que Ele me deu Se Ele me deu voz Pra cantar Então é com esse instrumento Que eu vou glorificar O nome de Jesus Glória a Deus Então eu queria só cantar Um pedacinho De uma canção Canta, por favor Com todos vocês Que estão conectados Aqui nesse momento Com a gente Nessa live Tão especial Obrigada, Cássia Por esse momento Tão especial Que você tem proporcionado Não só pra gente Mas pra todas as pessoas Viu? Obrigado Eu que agradeço E essa canção diz assim Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Oh, Glória Nossa Nossa Arrepiei tudo aqui Dá pra sentir a presença Glória a Deus Obrigado pela vida de vocês Amo vocês Deus abençoe a vida de vocês Tá? Amém Gente, essa canção Da Aline Essa frase Remove a minha pedra É a pedra do túmulo É a pedra de quem já estava morto É a pedra de quem já estava lá E chama pelo nome Chama pelo nome E aí Vem pra fora Vem pra vida nova É isso que está acontecendo É o novo mover É o novo É o novo É o novo mundo É a nova maneira É É tudo novo Eis que tudo se fez novo Eis que tudo se fez novo Manda aí, Pedrão Pergunta Massa Tem uma pergunta aqui Que Ó, ingressos online aqui Tá aqui, ó Tavim escreveu errado Tá escrito em aramaico Aqui, ó, Tavim É o tipo de fonte Foi o Tavim que escreveu? Foi É o tipo de fonte nova O modelo é aramaico A gente vai tentar colocar na tela É Drive Coloca o texto na tela É melhor, né Drive.6i1.live Barra stream Pra vocês assistirem E se você tirar o stream Se tiver vaga ainda Pra você estar aqui conosco Esteja aqui conosco Mas, Pedrão Lê as perguntas aí Pra nós, mano Kaiser Me fala um pouco Como é sua relação com Deus E como tudo acontece É Minha relação com Deus É igual a minha relação com Pedro Eu converso com ele Ele conversa comigo Eu falo com ele Ele fala comigo Eu Dou umas tretadinhas com ele Ele dá umas tretadas Mais violentas ainda comigo E É assim Ele é seu melhor amigo As pessoas tentam Colocar Deus Num alto e sublime trono Por que alto e sublime trono? Porque é bem longe da gente Quando a pessoa Não consegue ter um bom relacionamento Com Deus Eu já sei que ela não teve Um bom relacionamento Com o pai dela Aqui na Terra E daí você tem que ressignificar O seu relacionamento Com o seu pai Aqui na Terra Porque O seu pai pode ter falhado com você Mas ele não falhou não Ele nunca falha Então Entenda que ele é seu pai E aí Se você tiver filho Imagina como O seu filho O seu relacionamento Com o seu filho Meu relacionamento com Deus É igual ao meu relacionamento Com o Brian Só que eu sou o Brian E ele é o Kaiser Entendeu? Só pra vocês Exercicar de uma maneira mais fácil Tem uma pergunta aqui muito foda Daquelas que eu gosto Sabe? Fala Pergunta treta? É Doutor Doutor Hícaro Alguma coisa Tudo isso é pirâmide, Kaiser? Te admiro muito Te sigo pelo homem de Deus Que você é E me tire essa dúvida Estou apresentando você Para o meu filho Massa demais Adorei sua pergunta Primeiro Quando a gente pergunta Tudo isso é pirâmide Nós temos que entender O que é uma pirâmide O que é uma pirâmide? Uma pirâmide É um esquema Chamado É um negócio Nos Estados Unidos Fala assim Ponzi Scheme É um esquema Onde que As pessoas vão entrando embaixo E ao entrar embaixo Ela dá dinheiro Para quem está em cima E quem está em cima Aí vai dando níveis ali Sabe? Tipo assim Dá para um nível Esse nível aqui Dá para esse nível Que dá para esse nível Na verdade é para baixo Eu indico o Pedro uma coisa Aí eu ganho do Pedro Aí se o Pedro indica para outra pessoa Eu ganho do que o Pedro indicou para outra pessoa também E aí aquela outra pessoa indicou para outra Eu ganho daquilo também Se acontece isso Se acontece isso Na maioria das vezes é uma pirâmide Em nenhum dos meus negócios Em nenhum dos meus negócios Nós temos comissionamento Indicação de mais de um nível O que é que quer dizer? Se o Pedro traz alguma coisa Ou seja Se o Pedro vem E ele faz uma venda O Pedro recebe pelaquela venda que ele fez Mas Se aquela venda que o Pedro fez É um novo aluno do Iluminado E aquele novo aluno do Iluminado Foi lá E ele fez uma nova venda O Pedro não ganha nada por isso Porque o Pedro só ganha sobre o resultado dele Então é bem simples Uma pirâmide você ganha sobre um resultado De um trabalho que você não fez Então eu não tenho nada a ver com pirâmide Porque Todas as pessoas que trabalham comigo Direto e indiretamente Com os meus produtos Serviços Empresas Lembrando que o Marketing Digital O Iluminado É um dos meus negócios Eu tenho 20 empresas Empresas mesmo Vocês veem Quem acompanha os meus stories no dia a dia Veio eu visitando fábrica Veio eu sujando meus tênis Tudo Eu ganhei um tênis novo do Pedro aqui Um Um Gucci aqui Depois dá um closezinho no tênis aqui Não sei se dá pra pegar Ganhei um tênis da Gucci do Pedro aqui Branquinho Eu tô até com medo Porque Tem que ir pra trás? É só falar Ganhei o tênis aqui Eu tô até com medo Por quê? Porque o tênis é Branco E eu fico em obra o dia inteiro Fico visitando obra pra lá e pra cá Então Não é Linho A gente sai de manhã com o tênis branquinho Chega em casa A mulher quer me bater Então você já viu O cara que mexe com pirâmide Ficar metendo A mão na massa assim Pegando Indo em obra Visitando obra Não, não existe isso Arthur Gomes Só tenho a agradecer Primeiramente a Deus E ao método iluminado Sou formado em engenharia E graças ao método iluminado Estou ganhando muito mais Cheguei ao grupo dos top iluminados Obrigado Kaiser Sou de Valadares Ah, eu acho que eu sei Que eu ia falar agora Tem um cara que é de Valadares Que é engenheiro Que é da nossa igreja Ele estava servindo lá Montando o palco Eu doei um telão pra igreja Aí estava montando umas coisas em volta lá Ele estava servindo E o pastor falou assim Ô Kaiser, esse rapaz Ele mudou pra cidade e tal E ele entrou no iluminado Na época estava começando Aí eu falei E ele está tendo resultado Ele falou Não, ele está começando Começou agora E eu acho que o pastor comentou comigo Eu não sei se ele Se tiver gente A galera vai te pedir dinheiro Comentou comigo Que Esse é um arquiteto É, o arquiteto é engenheiro Eu não sei Eu sei que o pastor comentou comigo Que daí tinha alguém lá Que ele tinha menos Tipo assim Esse mês Tipo dia 10 do mês Ele já tinha ganhado uns 5 mil reais Era alguma coisa assim Lucro líquido de 5 mil reais Lucro líquido de 5 mil reais O Pedro estava junto Na hora que aconteceu Essa aqui é massa Suelir Rabelum Sempre tenho a sensação De que vou ter algo Que está bem longe Da minha realidade Às vezes penso Que estou ficando louca Será que isso é a ação Do Espírito Santo? A ação do Espírito Santo Não é você ficar louca não Ele te mostrar um negócio Muito longe da sua realidade É a ação do Espírito Santo Pode ser a ação do Espírito Santo sim Mas você tem que usar a sua fé Você tem que acreditar Você tem que acreditar Que aquilo vai acontecer Você tem que acreditar Que vai dar certo Acreditar que Naquilo que ele te mostrou Então se ele te mostrou algo É porque ele tem a intenção De te dar Nenhum pai tortura o filho Nenhum pai Tortura o filho O que o Pedro está perguntando? É para fixar aí O link de quem está no Youtube De quem está no O link da... É só escrever aqui O Fabinho está procurando o link Vai ficar uma semana procurando o link É só escrever o link aqui E fixar É o Fernando Escobar Como ter foco para executar novas... Colocou na tela? Ele falou que colocou na tela No Youtube, tá? A gente só está colocando no Instagram Ah, ele está colocando no Instagram 10 mil pessoas Sim, sim, sim Pode chamar Vamos fazer o intervalo Mas essa é a pergunta que a gente faz, né? Aham Fernando Escobar Como ter foco para executar novas fontes de renda Sendo que a minha principal fonte Me suga 100% do tempo 100% do tempo É bem simples Como é o nome do cara? Fernando Escobar Fernando Escobar Você dorme? Ele vai responder sim Aí eu vou perguntar Quantas horas? Ah, Caio 8 horas Mas eu chego em casa Minha fonte de renda ocupa 100% do meu tempo Se ocupa 100% do tempo Quer dizer que você não dorme Porque você tem 24 horas no seu dia Então se você tem... Gente, isso que eu vou falar é pesado Mas quem tem sonho Quem quer trabalhar Quem quer correr atrás Tem que pagar o preço, tá? Eu tive que pagar o preço Se você tem um sonho E você está trabalhando durante o dia inteiro E você não consegue correr atrás daquele sonho Você tem que abrir mão do sono Tá? Está escrito em provérbios lá Se não me engano, provérbios 6, 6 Se for, eu vou ter acertado muito bem na memória Cuidado, vai ter com a preguiça Preguiçoso Vai ter com a formiga Vai ter com a preguiça Vai ter com a formiga preguiçoso Vai lá, olha a formiga Que ela trabalha diligentemente Aí fala assim Aí fala assim Ai, eu vou dormir só mais um pouquinho Está falando isso lá na Bíblia, tá? Eu vou dormir só mais um pouquinho Aí diz que a pobreza Sobrevirá sobre a sua vida Como um ladrão Que te pega de surpresa Ou seja, quem dorme demais Quem não acorda 6 e 1 da manhã Quem não acorda 6 e 1 da manhã A pobreza pula nele A pobreza pula nele Tio Lobo Produções Temos uma pousada familiar A duas quadras do Allianz Parque Desde fevereiro até hoje Sem entrar um único cliente Investimos tudo nessa casa Que foi transformada Em 7 suítes O que fazer? Sou iluminado Ele tem uma pousada A 100 metros do Allianz Parque A duas quadras do Allianz Duas quadras do Allianz E ele não está conseguindo Ele não está conseguindo colocar ninguém lá Há dois meses ninguém entra Há dois meses ninguém entra Olha, você deve estar divulgando Nos canais errados Desde fevereiro, mano Desde fevereiro ninguém entra Você está divulgando nos canais errados Está fechado também o lockdown, né? É, mas tem que divulgar Tem que divulgar Então divulgue tudo Quanto é lugar que você puder divulgar Divulga Tem tanta gente que veio pra cá Que procurou lugar pra ficar Então, tipo Entra em plataformas Tem vários marketplaces Entra no Airbnb Coloca em outros lugares Divulga Aí você tem que fazer Tem que divulgar mais Lohane Carvalho O que impede de prosperar? Sobe um degrau e desce dois Por que isso acontece? Pode ser uma maldição hereditária Sobre finanças Pode ser Se você sobe um degrau E você desce dois Ou seja, você sobe Pode ser uma maldição hereditária Sobre finanças Normalmente essa maldição vem Quando você Quando você está Quando seus pais Ou seus avós Ou seus bisavós Se envolveram com agiotagem Emprestar dinheiro Com juros abusivos Ou tomaram para si Tomaram para si Vantagem financeira Exagerada Em cima de pessoas inocentes Aí vem na herança A legalidade Então eles pecaram Eles fizeram a dívida Aí vem na herança A legalidade De uma maldição financeira De que tudo que você faz Não prospera Essa é uma das coisas Que nós vamos falar muito Ao longo do evento aqui É sobre maldição hereditária Porque todo mundo pede Para falar bastante Então na sessão Na sessão espiritualidade Vou falar bastante Sobre maldição hereditária E todos os tipos De maldição hereditária Esse pode ser Um dos tipos Da maldição hereditária Pode ser Esse é um tipo De maldição hereditária Pode ser esse o caso Se a pessoa sobe E ela desce Ou se fica naqueles Altos e baixos Altos e baixos A pessoa é muito inteligente Mas não prospera Na maioria das vezes Na maioria das vezes É uma maldição hereditária Aí nós temos que Identificar a raiz Por que identificar a raiz? Porque Isso que está acontecendo De não conseguir prosperar É um fruto É como pegar uma maçã De um pé de maçã E achando que Não vai mais nascer maçã Se você simplesmente Resolver o problema agora Vai tirar a maçã Só que é necessário Que você Corte a raiz Porque se você Cortar a raiz Vai cair a árvore Cair na árvore Morre a árvore E aí morre o fruto E não tem como dar fruto mais Não tão cedo O link está errado ali Qual o link? O link que o Fabinho escreveu Faltou o streaming Ah, o Fabinho não sabe Nem escrever O Fabinho foi para os Estados Unidos Pela fronteira O Fabinho Não manja em inglês Tem uma massa Tem uma massa aqui Aproveitar que nós temos O nosso iluminado Mais novo presente César Meu filho tem 12 anos Está fazendo iluminado Será o mais novo Milionário do Brasil Aê Já fica aí o desafio Passa o microfone Para o Artuzinho Para o Artuzinho Raulzinho Você sabe por que eu só Chama ele de Artuzinho? É porque eu errei a primeira vez Você me sacaneia E olha que ele engordou Esse menino era mais mago Você sabe quando a pessoa Está ganhando dinheiro Quando ela começa a engordar É o primeiro passo Ou ela casou Quando a pessoa começa a engordar Ou ela casou Porque quando a pessoa casa A mulher tem a missão De engordar ela E deixar a pessoa O mais feia possível Muitas das mulheres fazem isso E depois Ou então Porque ela está ganhando Muito dinheiro Fala no microfone Então Qual é o nome da pessoa? Melhor a segunda opção E aí? Quantos anos você tem? Eu tenho 14 15 hoje Estou doido Mas o menino vai fazer Aniversário mais não Aniversário dele hoje 15 anos de idade Fazendo hoje 15 anos de idade Menino prodígio Sim, pagou o preço Pagou Fez um monte de corre Para poder participar do Iluminado Lembrando que essa live Não é para vender Iluminado Não estou vendendo Iluminado Mas e aí? Você já ganhou quanto? Já ganhei mais de 70 mil Já ganhou mais de 70 mil reais Mais de 70 mil reais E a gente liberou a venda Para vocês venderem em março De 1º de março Então de março para cá Você ganhou mais de 70 mil reais Isso Seus pais ganham mais de 70 mil reais De março para cá? Não Então tá bom Pode ir É só isso Como que você conseguiu o dinheiro Para você fazer parte do Iluminado? Então conseguiu o dinheiro Foi fazendo trabalho Para minha mãe Para o meu pai Aí eu editava vídeo Fazia planilha no Excel Fazia trabalho doméstico Um monte de coisa Lavava as vasilhas E foi assim que eu fui juntando dinheiro De 3 em 3 reais De pouquinho em pouquinho A história dele é tão louca Que nem eu Olha que eu sou o cara Assim que eu acredito Tudo quanto é a história Eu fico assim Esse menino ainda tá mentindo Não tem lógica não Não tem lógica Mas não É verdade A gente teve a oportunidade O Pedro encontrou com a sua mãe Com seus pais junto Foi Só minha mãe Só a mãe né É isso aí Menino prodigio 70 mil reais De março pra cá De março pra cá Só que ele pagou o preço Você acorda que hora Nossa Ali 5 horas 5 e meia Você trabalha quantas horas por dia hoje? 16 18 16 18 horas por dia Tá pagando o preço Tá? Isso é pagar o preço Valeu mano Ele tá dormindo não? Tá comendo Bora, bora Bora adorar Galera Ó Vamos adorar o nome do Senhor mais uma vez Hoje Meio dia Meio dia Na verdade sim Que hora que começa a liberar a entrada aqui? Porque meio dia começa o evento 10 e meia 10 e meia Já tá liberada a entrada aqui pra dentro Tá? Você que já tá com seu ingresso Se você não tá com seu ingresso Talvez ainda tenha algum ingresso disponível Acesse o site aí Drive.6i1.live Você 10 e meia da manhã Você já consegue entrar aqui Meio dia em ponto Aqui é extremamente rigoroso Pontual Nós vamos entrar É Nós vamos começar o evento E você que não consegue vir aqui Você consegue comprar por esse link que tá na tela aí Pra você Por 97 reais Pra você poder ter acesso a tudo que vai acontecer nesses dois dias aqui Eu vou deixar Esse povo abençoado aqui Adorar Ao Senhor Nós vamos adorar junto com eles é claro né Vamos adorar junto com eles Obrigado Kaiser Eu que agradeço Sua história nos inspira Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar O desespero me tomar Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Choro por uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda vamos? Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira vinda Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira vinda Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Choro de uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Choro de uma noite mais alegria Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira vinda Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira habita Todavia eu me alegrarei 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 Pois é Ele que nos guarda Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Pois Ele é o nosso guia, todavia Todavia eu me alegrarei 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 Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça Pô, essa passagem é maravilhosa Gente, sua alegria tem que estar no Senhor Aqueles que vão vir aqui Nós nos encontramos hoje O evento começa meio dia Aqueles que Você tem que entrar aqui a partir de 10h30 A partir de 10h30 já começa a entrar aqui Começa meio dia em ponto Pra quem não for vir, não for conseguir assistir Amanhã a live, 6h01 da manhã De novo, daqui de dentro Vamos fazer com a mesma estrutura Amanhã acho que Os meninos vão aprender com os erros de hoje Que nós temos que buscar sempre as melhorias As melhorias contínuas, então se Deus quiser E Ele quer, amanhã não vai cair Não vamos entrar atrasados Nos vemos Amanhã, 6h01 da manhã Pra quem vai assistir a live no Youtube E no Instagram E pra quem vai vir aqui, daqui a pouquinho começa Agora já vamos pros preparação Daqui a pouquinho começa o evento E eu creio Que vai mudar a vida de milhares e milhares De pessoas, porque Deus colocou o sonho E se o sonho é dele Ele vai cumprir Se ele não cumprir É porque o sonho ainda é dele Obrigado, vocês são muito maravilhosos Eu amo a vida de vocês E essa canção aí você me fez chorar Não era pra ser Mano, obrigado Pode encerrar a live, galera Obrigado mesmo, gente Vocês são muito abençoados, viu Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado 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 Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto